Ei, você que tá assistindo o BG Manhã, já que a gente tá falando de carnaval, quem disse que o carnaval já acabou, hein? Por aqui a folia continua com o nosso repórter Tony Black, que foi até Água Branca acompanhar a diversão dos foliões na cidade. E você acompanha a partir de agora, no Giro do Black, roda a vinheta! O Giro do Black está na cidade de Água Branca e aqui, meu amigo, é o São Paulo. E o São Paulo, o São Paulo, o São Paulo, a Flávia, a Flávia, a Flávia e a Flávia. E aqui, tem a cadeira do Péu, o Sérgio. Olha só a gente aqui, ó... Inclusive, aqui em vídeo, ó! Comprar o Péu na zona para as pessoas, ó! Olha o jeito aqui, ó! Como é que ficam as pessoas? Como é que é essa brincadeira aí? Como é essa brincadeira? Como é, galera? Como é? Que fica legal, é gostosa! É gostosa? Olha só! Ai que sorte! Ó, vem aqui! Eu toquei! Você gosta dessa brincadeira? Você gosta? Vai chegar em casa toda velada? Vai chegar em casa velada? Vai chegar em casa velada? Vai chegar em casa velada? Não vai vir a não? Pensa sobre isso, pessoal! Minha família Minha família Minha família está aqui meu amigo Essa aqui está esperando a chuva Está esperando a chuva? Pode chegar a chuva Pode chegar a chuva Você Está esperando a chuva? Está com fogo Acho que é tudo Acho que é tudo A pele da lagoa Olha só Está lotado aqui De pessoas Neste grupo Bela merda Não, por enquanto não Não É Mas eu te confesso Tá? Pode cair Uma chuva A qualquer momento Esse grupo vai estar se escondendo Da mulher Da namorada Aquele time vermelho Também Está se escondendo Olha 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 aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. 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 Olha aí.